Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês uma nova atualização da Enquete Wall do 13º Paredão do BBB22. Quem você quer tirar da casa mais vigiada do Brasil? Linda Quebrada? Gustavo ou Eliezer? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Me ajude a bater uma meta de mil likes, por favor. Vamos então conferir agora mesmo o resultado parcial da Enquete Wall, que revela para nós o eliminado deste domingo do BBB22. Em terceiro lugar está o Eliezer, já com 17,90% dos votos. Gustavo na segunda posição com 22,26%. E Linda Quebrada, com a maioria dos votos de rejeição, levando 59,84%. De acordo com a Enquete Wall, quem está dando adeus ao programa neste domingo é Linda Quebrada, que está com a maioria dos votos de rejeição. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, que mais tarde eu trago outra atualização dessa enquete. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!